Eita menino, aqui a gente está filmando um vídeo da chuva aqui, Maranhão é lugar chovedor A chuva aqui para chover é de repente, é repentina É um vídeo da chuva aqui pessoal, estamos aqui no estado do Maranhão, estado chovedor Um vídeo bem curto aqui para o nosso canal, sempre a gente está fazendo os vídeos aqui O pessoal está mostrando aí dos vídeos da chuva, a gente sempre posta aí, o pessoal sempre visualiza bastante aí os vídeos da chuva E aqui nós estamos no Maranhãozão, fazendo um vídeo da chuva para o nosso canal do Youtube Belho Albuquerque O vídeo é simples pessoal, mas aí nosso canal está na fase de crescimento, a gente já está com quase 9.500 inscritos E é isso aí gente, valeu, até o próximo vídeo aí, chovendo agora aqui no estado do Maranhão, na cidade de Pinheiros Valeu!